Boa tarde! No Nesp Notícias desta terça-feira, 13 de maio, a gente fala sobre o acidente de ontem na rodovia Bauru-Jaú. E mais! Na Câmara, vereadores criticam mais uma vez a saúde em Bauru. Rádio Nesp FM completa 23 anos de história. A gente começa o Nesp Notícias falando de um acidente que aconteceu ontem na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, que liga Bauru-Jaú. Um ônibus que trazia estudantes aqui para a cidade bateu na traseira de um caminhão. Duas pessoas morreram e 11 ficaram feridas. O acidente foi por volta das seis e meia da tarde. Segundo a polícia rodoviária, o ônibus vinha de dois córregos e trazia estudantes para universidades em Bauru. Próximo ao trevo de acesso a Pederneiras, no quilômetro 208 da rodovia, o veículo bateu na traseira de um caminhão carregado de azulejos. Uma das faixas foi interditada para que a polícia e os bombeiros fizessem os trabalhos de resgate. Dois estudantes ficaram gravemente feridos. Outros nove tiveram ferimentos leves. Eles foram levados para hospitais de Pederneiras e Bauru. O motorista do ônibus e uma estudante de 20 anos morreram no local. Em nota, a empresa de ônibus Macacari diz ser solidária às vítimas e aos familiares. Afirma também que está verificando as causas do acidente e que pretende dar toda a assistência necessária aos envolvidos. O assunto agora é política. Na sessão de ontem, os vereadores tiveram uma pauta diversificada. Discutiram o esporte, saúde e o orçamento da cidade. A sessão desta segunda-feira foi interrompida logo no início para que os vereadores se reunissem com Cláudio Amantini, ex-presidente do Noroeste, na década de 70. Amantini foi à Câmara se posicionar contra a diretoria do clube, que teria a intenção de doar o complexo Alfredo de Castilho para a prefeitura. O que vai passar para a prefeitura só se eu morrer, porque enquanto eu estiver vivo, não vai passar. Mas tanto a prefeitura quanto a diretoria do Noroeste negam a intenção de passar o estádio para a gestão do município. Na tribuna, os vereadores mais uma vez criticaram o atendimento médico nas UPAs. No último domingo, as unidades do Ipiranga e do Meiridota ficaram sem médicos, o que acabou sobrecarregando as demais unidades e os prontos-socorros. O vereador Roque Ferreira relembrou o pedido que fez ao executivo no mês passado para que fosse encaminhado à Câmara um projeto de lei criando a carreira de médico-socorrista. Mas segundo o vereador, não houve resposta da prefeitura. Seria fundamental que o poder executivo respondesse a essa solicitação dizendo que ela não é viável por conta de tais e tais motivos. E não sendo viável a proposta que nós apresentamos, que o executivo apresente outra proposta execuível para que nas unidades de pronto atendimento nós tenhamos médicos em quantidade suficiente, inclusive para que nessas UPAs crianças de até 13 anos possam ser atendidas. O que não vem acontecendo desde a inauguração das mesmas. Já Lima Júnior criticou o cancelamento da audiência pública que discutiria a lei de diretrizes orçamentárias, marcada para quinta-feira passada. A audiência não pôde ser realizada porque representantes do DAE e da Secretaria Municipal de Obras não compareceram. A gente verificou que aparentemente não existiu um planejamento específico para o ano de 2014, ano este muito diferente do ano de 2013, 2012 e os anos anteriores. Nós temos uma realidade econômica e consequentemente de arrecadação totalmente diferente este ano dos anos anteriores. Então nós estamos vivendo num momento de maior austeridade. Então nós verificamos a desídia por parte da Prefeitura e consequentemente, na minha singela opinião, a falta de respeito que já há tempos a Prefeitura vem tendo com a Câmara Municipal de Baldo. A comissão interpartidária já definiu uma nova data para a audiência pública que vai discutir a lei de diretrizes orçamentárias. Será dia 21 de maio, quarta-feira, às nove e meia da manhã. Novamente estão convocados os representantes do DAE e das Secretarias de Obras e Finanças. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, o secretário de obras não participou da audiência, pois estava em outras reuniões de extrema urgência. Já o DAE também, via assessoria, disse que uma diretora iria participar, mas que por causa de um imprevisto chegaria atrasada. Quando já estava a caminho, foi informada do cancelamento da audiência. Você viu ontem aqui no Nesp Notícias que o PAC Pavimentação ainda não foi liberado pela Caixa Econômica Federal. Na sessão da Câmara de ontem, vereadores repercutiram o atraso. A adesão ao financiamento do governo federal, no valor de 43 milhões de reais, para asfaltar cerca de 700 quadras da cidade, foi aprovada pela Câmara no ano passado. A Prefeitura contava com a assinatura do empréstimo na última sexta-feira. A ideia era licitar a obra agora, num período de estiagem. Mas a Caixa Econômica Federal prorrogou o prazo para liberar a verba até agosto deste ano. Rodrigo Agostinho atribuiu a demora à crise econômica. Provavelmente não saiu porque o governo do estado e o governo federal estão aí fazendo contingenciamento, estão segurando o dinheiro, principalmente por conta aí dessa possível crise financeira no país este ano. Já o vereador Lima Júnior, da oposição, afirma que o atraso é culpa da Prefeitura, que não providenciou a documentação a tempo. A não assinatura se dá simples e unicamente por não entrega de projeto, de licenciamento ambiental, ou seja, de documentos que necessariamente precisam estar dentro do processo. O líder do governo na Câmara discorda. Até onde sei, todos os documentos foram entregues. Inclusive, estivemos com o secretário de obras aqui na quinta-feira passada. Ele teve um atraso, inclusive, em uma reunião nossa, justamente porque estava providenciando o último documento. O que pode ter havido, veja, o que pode ter havido é um atraso na análise desses documentos por conta da Caixa Federal. Mas não houve falta de documentos. Então é uma questão, conforme as palavras do próprio secretário e do prefeito, uma questão de dias para que a gente possa assinar o PAC. Nós procuramos a assessoria da Caixa para saber se houve atraso na avaliação dos documentos enviados pela Prefeitura. Mas até este momento ainda não tivemos resposta. Dos projetos em discussão ontem na Câmara, o único adiado foi o que protege o patrimônio imaterial da cidade. Ele será discutido nas próximas sessões. No nosso aplicativo de interatividade, para quem nos assiste aí por TV digital, você confere mais detalhes sobre os projetos aprovados. E logo depois do intervalo, aos 23 anos, Rádio Unesp conta com a participação de alunos na programação. De volta com o Nesp Notícias. E a gente quer saber a sua opinião. No fim do mês, tem virada cultural aqui na cidade. E o que você gostaria de ver na programação da festa? Mais atrações locais? Artistas famosos? Mais eventos nos bairros? Outros tipos de atrações? Ou você está satisfeito com o que foi divulgado? Vote no nosso site ou então pelo controle remoto, se a sua televisão é interativa e você nos assiste pelo canal digital. Hora de saber como fica o tempo. Os detalhes estão no mapa, com informações do IPMET e do CPTEC. O tempo segue estável em todo o estado de São Paulo. Não há previsão de chuvas até o fim desta semana. E as temperaturas permanecem amenas. Em Bauru, também não deve chover até sexta-feira, pelo menos. Agora, a umidade do ar é de 44%. Temos ventos de brisa leve, a 4 km por hora. No início do dia, fez 14 graus em Bauru. À tarde, a temperatura subiu para 26. Para esta quarta, a mínima prevista é de 20 e a máxima de 27 graus. Terminam amanhã as inscrições para o vestibular de meio de ano da FATEC. A taxa de inscrição custa R$ 70. Aqui em Bauru, os seguintes cursos têm vagas disponíveis. Sistemas biomédicos, redes de computadores, banco de dados e automação industrial. Todos os detalhes você encontra no site da FATEC. A Rádio Unesp FM comemora hoje 23 anos de história. Uma trajetória marcada pelo compromisso com a informação e o entretenimento de qualidade para os ouvintes de toda a região de Bauru. Jazz, MPB, blues. Quem sintoniza a Rádio Unesp FM confere diariamente uma programação musical variada. E a variedade não é só em relação à música. Os núcleos de produção e de jornalismo trabalham para oferecer informações da cidade, opções de cultura e lazer, além de programas que estimulam a reflexão sobre temas do dia a dia. A gente tem um compromisso de levar a informação, a boa informação, contextualizar as notícias, ou seja, colocar dentro de um contexto a questão da violência, levar essa discussão para a comunidade, fazer o ouvinte pensar a respeito do assunto, levar novas informações, apresentar as novidades culturais de música, literatura, teatro. Enfim, o compromisso nosso de rádio pública, rádio cultural, educativa, é muito maior, é muito mais amplo do que simplesmente passar informação ou tocar música. Hoje a rádio conta com uma equipe de 28 funcionários. Para manter a programação 24 horas no ar, eles também recebem a ajuda de uma força jovem. Cerca de 20 alunos da FAAC se dividem em diferentes projetos de extensão. A rádio pode contar com novas experiências, abordar outros assuntos, que nós aqui, enquanto servidores da rádio, não temos tempo e nem habilidade para isso. Ao mesmo tempo, o aluno pode colocar na prática todo o conhecimento que ele vem adquirindo nos cursos de graduação. Um exemplo de sucesso é o programa Observatório do Esporte, veiculado desde 2010. O Observatório é um projeto de extensão ligado ao grupo de estudos em comunicação esportiva e futebol. A gente sentia falta de um espaço para discutir a mídia esportiva de forma mais crítica. Nós observamos, comentamos, o comportamento da mídia esportiva em relação a alguns temas que são agendados pelas grandes empresas, mas que não são discutidos de forma crítica. Então, há um viés, um vício exclusivo da mídia esportiva na imprensa, que na própria imprensa não tem espaço para ser discutido. As reportagens e entrevistas são feitas pelos próprios alunos, que recebem a supervisão dos professores. Fernando está no projeto há cerca de dois anos e participa, inclusive, da apresentação do programa. Olá, amigos do Observatório do Esporte. O programa tem sido fundamental, acredito, para a minha formação como jornalista, eu acredito. Pois, aqui no programa, a gente toda semana realiza inúmeras entrevistas, a gente aprende a fazer roteiro, a comentar mesmo no rádio, até esse costume de falar no microfone. E é esse espírito de colaboração que renova toda a equipe envolvida na produção do programa. Como projeto de extensão, o Observatório é interessante porque ele traz professores, alunos e os profissionais da rádio. Então, essa mistura de conhecimento e experiências enriquece no produto final, trazendo alguma novidade para o ouvinte e muita informação, muito entretenimento também dentro da programação. Desde 1991, quando foi fundada, o objetivo da rádio é fazer com que a população se identifique com o conteúdo veiculado. Segundo o coordenador de programação, nos programas musicais, essa aproximação é feita dando espaço para os artistas locais. A Rádio Unesp tem essa possibilidade de dar oportunidade para que essas pessoas da região, músicos da região ou da cidade, possam ser ouvidos através da Rádio Unesp. Outra estratégia que vem sendo desenvolvida é a ampliação dos canais de comunicação, para que o ouvinte dê sugestões e construa a programação junto com os funcionários da emissora. É possível participar da programação pelo site da Rádio Unesp. Por lá, você também pede músicas e manda suas sugestões. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre rádio. Aqui no estúdio, nosso entrevistado é o professor Dino Magnoni. A gente volta daqui a pouco. A gente volta a falar sobre rádio. Nós vimos aí que a Rádio Unesp completa 23 anos hoje. E para conversar sobre o cenário mais amplo da radiodifusão sonora no país, recebemos o professor da Unesp, Dino Magnoni. Dino, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Obrigado a você, Larissa. Dino, qual é o papel das rádios públicas? Olha, num universo de 10 mil emissoras no país, entre comerciais e comunitárias, você tem pouco mais de 500 emissoras públicas. Então, de fato, a gente ocupa um nicho muito pequeno. Bauru, por exemplo, o fato de ter uma emissora pública há 23 anos, é quase um privilégio para Bauru e região que sintoniza a Rádio Unesp. Porque, efetivamente, a radiodifusão nacional é voltada para a radiodifusão prioritariamente comercial e, por conta do movimento social, a partir da redemocratização do país ter feito uma intensa luta, se conseguiu a aprovação das emissoras comunitárias, que são emissoras de baixíssima potência, de pequeno alcance, que são importantes para as suas comunidades, mas, efetivamente, não conseguem, por exemplo, disputar uma audiência de um modo diferenciado, inclusive expressando com mais força as culturas locais e regionais. Então, nesse aspecto, a radiodifusão pública, a radiodifusão educativa, praticamente ocupa um espaço reduzido, embora tenha uma importância fundamental na discussão, exatamente, da função social da radiodifusão. Porque, afinal de contas, a rádio não serve só para vender publicidade, não serve só para divulgar os produtos da indústria cultural. Deve servir também para refletir e para demonstrar as culturas locais desses muitos Brasis que nós temos. Dino, e as rádios, elas vêm passando por mudanças profundas nessa última década, né? Uma delas é a possibilidade de você ouvir a rádio pela internet. Essas mudanças, elas vêm transformando, na sua visão, o jeito de se fazer o rádio? O rádio é um camaleão. Ele resistiu à escalada da televisão, pôde surfar nas ondas da internet e hoje enfrenta uma nova modalidade, que é o audiovisual portátil, que é uma novidade, porque até então só o rádio era portátil. As pessoas só ouviam o rádio pelo celular, por exemplo. Ele resistiu, por exemplo, exatamente à escalada da televisão com a portabilidade. Agora a televisão, o audiovisual, a internet se torna portátil. Mas, por outro lado também, o rádio, ele pôde, né? Embora ele não seja digital ainda, as emissoras continuam transmitindo de forma analógica, mas ele já praticamente ganhou uma digitalização. Mais de 80% das emissoras no Brasil inteiro hoje já estão na internet. Então, de fato, o rádio hoje, ele é ouvido de maneira tradicional e é ouvido pela internet e em todos os dispositivos digitais. Então, de fato, hoje o produtor de rádio, ele tem que pensar que o rádio está em diferentes suportes e deve se beneficiar, inclusive pensar, nas diferentes linguagens e formas de recepção. E o que torna o rádio ainda peculiar diante dos outros meios de comunicação? Você acredita que ele ainda seja mais imediatista que a internet, por exemplo? Por uma questão simples, né? A internet ainda não atinge concretamente metade da população brasileira. E a internet móvel, ela passa a ser quase um luxo, porque embora você tenha mais de 250 milhões de aparelhos e celulares nesse país, são poucos que efetivamente ainda acessam a internet. Então, nesse aspecto, a portabilidade plena da comunicação no dia a dia continua sendo feita pelo rádio. Porque o rádio, ele está na casa, ele está, como as pessoas, você tem mais de 200 milhões de aparelhos de rádio nesse país. E sem contar que você tem uma frota automobilística com mais de 25 milhões de radiorreceptores. Então, de fato, ainda, embora, por exemplo, a televisão esteja presente em 97% dos lares, durante o dia, o veículo que é mais consumido ainda pela população é o rádio. Embora isso não reflita em retorno comercial, mas o rádio não é só retorno comercial. Efetivamente, as pessoas ouvem rádio para se comunicar, para ouvir da sua localidade, o rádio é um veículo local. Esse é o diferencial do rádio em relação à televisão e em relação à própria internet. Porque a lógica da internet também é uma lógica metropolitana. Ela também gera conteúdos dos centros para a periferia do país. Então, o rádio não. O rádio está presente no país todo. Ele é um veículo altamente capilarizado. Por isso que ele é popular. Eu creio que as novas gerações estejam diminuindo o hábito de ouvir rádio. Mas isso é um processo que ocorre com todos os outros meios. O jornal, a própria televisão... Vem caindo a audiência. É, a televisão aberta está experimentando esse fenômeno. Dino, para a gente concluir, você falou já um pouco sobre a digitalização das rádios. Nós estamos vendo esse fenômeno aqui em Bauru, o que é a migração das rádios AM para a frequência FM. Por que isso vem ocorrendo? Por uma questão simples. Hoje, todos os sistemas de telecomunicações precisam de banda de frequência. Então, a frequência de 700 MHz em diante está sendo destinada para isso. Então, vai haver um prazo de migração gradativo das emissoras em amplitude modulada para a frequência modulada. No entanto, é interessante observar que, de fato, a gente vai deixar de ter rádios com alcance nacional, como acontecia com as emissoras de amplitude modulada, e vai passar só a ter rádio local. O rádio nacional vai ser feito pela internet, e não mais por rádio fusão. Quer dizer, vai se voltar a essa característica que você citou de ser ainda mais local. É, local. Ou seja, praticamente, hoje você tem quase 2 mil emissoras em amplitude modulada funcionando aí no Brasil. Então, essas emissoras vão passar a ser emissoras locais. Rede de rádio, só por sistema de telecomunicação, por satélite e por aí afora. Porque você não tem mais, não passará mais a ter, né, esses sistemas de rede que eram transmitidos por amplitude modulada e que alcançava o país inteiro. Tá certo, Dino. Muito obrigada por sua participação aqui no Nesp Notícias. Obrigado a você, equipe da televisão Nesp. Nesp Notícias fica por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição no nosso site. Amanhã, às 5h30 da tarde, a gente volta ao vivo. Tchau! Tchau! Tchau!